Pessoal, no episódio de hoje do The Book Flicks falaremos sobre hábitos. Logo, o livro escolhido é O Poder do Hábito. Então vamos juntos curtir esse episódio. Como se formam os hábitos? Trouxe pra você. Eu quero que você grave esse tripé, onde o Charles chama de conceito do loop do hábito. Chama de loop do hábito. Vou colocar aqui na tela, coloca aqui. Todo hábito tem uma deixa, um estopim, que ele vai ligar uma rotina que vai buscar uma recompensa. A gente sempre está buscando uma recompensa. Nosso cérebro sempre está buscando uma recompensa. Então tudo tem uma deixa que desperta uma rotina que busca por uma recompensa. Esse é o loop do hábito. Então o loop do hábito é formado nessa semântica. Uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Agora eu vou ilustrar pra você, pra ficar claro dentro do seu cotidiano. Exemplo, escovar o dente. Qual que é a deixa que você tem? Puta, você acorda. Acordar pra você e você já levantar da cama já é a deixa pra você buscar uma rotina. Qual que é a rotina? Escovar o dente. A atividade em si, escovar o dente. E qual que é a recompensa que você está buscando? Um frescor na boca. Um sentimento de alívio, um sentimento de limpeza. Você não fica quando você termina a boca e não dá uma recompensa? Teu cérebro não entende? Você não entende isso com... Ai que gostoso. Agora sim, vamos lá. Nossa, posso conversar com outra pessoa, estou mais aliviado. Tem gente, por exemplo, se não escova o dente, é assim, não consegue nem sair do quarto. Fica trancado. Então é necessidade vital. E obviamente é porque é algo de uma higiene básica. Então a deixa de você abrir a boca logo quando acorda é a deixa pra rotina que é a escovação e a recompensa. Ele até conta um caso curioso que foi uma empresa, agora não me lembro qual que foi, que criou o hábito da escovação diária de 3 a 4 vezes por dia. É uma empresa que vendia pasta de dente. Então ela forçou muito isso hábito nas pessoas. Passa 4 vezes por dia, 4 vezes por dia. Sempre vendendo a recompensa, vendendo a recompensa. E aí dava uma deixa e instalava uma rotina. Então imagina se essa empresa vendeu. Acho que ela falou até o ano 1900 e bolinha. Essa empresa bateu muito forte em veículos de mídia e tudo mais, criando a deixa, a rotina e a recompensa. Então todo hábito tem uma deixa, tem um estopim que causa uma rotina que cai numa recompensa. Então é muito importante você entender isso. E olha isso, a gente sempre está em busca de recompensas. Não tem como. Você sempre estará em busca de recompensas. Agora tem uma coisa. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro é um caça-recompensa. Ele quer caçar um monte de recompensa. E muitas vezes o nosso cérebro, ele busca por boas recompensas. Só que acaba se instalando uma rotina predatória. Mas aí ele coloca, durante o livro, tá, entendi. Uma deixa dispara uma rotina que causa uma recompensa. Mas como mudar isso? E aí Charles, ele traz a regra de ouro para você mudar um hábito. Melhor maneira de mudar um hábito. Primeiro ele comprovou, a partir dos estudos, que é muito difícil você mudar. A gente é muito resistente. Pode voltar lá. E mudar a deixa ou a recompensa. É muito difícil a gente mudar a deixa ou a recompensa. Por exemplo, nesse caso, é muito difícil a gente abrir mão do sentimento de alívio, sentimento de frescor. Puta, não dá. Não tem como. Agora, o jeito, a regra de ouro, ou seja, se a gente é muito resistente em mudar a deixa, que é o estopim, que é aquele gatilho, ou a recompensa, o que ele comprovou por meio de pesquisas? Mude a rotina. Vou até ter um exemplo besta nesse escovar o dente. Exemplo, você acordou e aí não tinha pasta. Aí você escovou o dente sem pasta, mas tinha aí um antisséptico bucal. Você usou. Você fez uma rotina diferente. No final você, às vezes de maneira diferente, foi estranho pra você, mas você não buscou a mesma recompensa que foi um sentimento de alívio? Não foi ou não? Você escovou sem pasta, escovar sem pasta é estranho. Mas tinha um antisséptico bucal. Você falou, bom, vou escovar, o antisséptico bucal vai dar o gosto, porque escovar sem pasta é estranho. Foi um gol de cabo de guarda-chuva na boca. Mas quando você usou uma outra rotina, você encontrou aquela mesma recompensa. Então o Charles percebeu que por meio de pesquisas a gente é muito resistente em trocar esses dois. Aqui é a grande chave. Porque olha, mudar a rotina, isso, palavras de Charles, mudar a rotina transformará um hábito ruim em bom. Porque o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, galera, ele busca por recompensas. E não são recompensas em certo modo ruim. O ruim é quais são as rotinas que a gente busca para encontrar essa recompensa. Aí que mora o problema. Tem muitas pessoas que têm um propósito, têm uma recompensa nobre, só que utilizam o caminho errado, que é a rotina errada. Uma rotina predatória para a busca de uma recompensa que por si só até era benéfica para você, mas foi pelo caminho errado. Olha só, vou dar alguns exemplos para vocês disso. Atividade física. Saber que muitas pessoas começam, isso foi uma pesquisa feita até por Charles. Uma pesquisa feita por ele, pelo Charles, ele constatou que muitas pessoas começam a atividade física para comer chocolate. Comer ele fala assim, chocolate, ele sempre ficou com, enfim, gloseimas. Ele fala, muitos começam para ter um passe livre para comer besteiras. Ou seja, qual que é a tua recompensa? É comer o teu docinho. E não tem nada de errado de você comer o teu docinho. Só que antes, esse ciclo era predatório para você. Por exemplo, às vezes uma deixa de chegar em casa. Era deixa. Só que aí você, a rotina era, sei lá, jogar algum jogo, jogar videogame para comer o seu chocolate. E o que essa rotina está predatória. E aí é instalado uma rotina de atividade física para você buscar a sua recompensa. Já aconteceu isso com você? Você colocou a rotina da atividade física para que você não abrisse mão da recompensa? E depois um estudo comprovado por Charles falou que no passar do tempo, as pessoas começam a se reeducar, ter uma reeducação alimentar, e esse hábito continua instalado na sua vida. Por quê? Um hábito, ele é muito difícil de ser instalado. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim em relação ao hábito. O hábito, ele é muito difícil de ser instalado na nossa vida. Porém, depois de instalado, ele é muito difícil de ser tirado. Olha que forte isso. O hábito, ele é muito difícil de ser instalado na nossa vida. Mas depois de instalado, ele é muito difícil de ser retirado. Então, por isso, faça muita força para ter um hábito bom. Por mais que doa no começo, puta, tem que fazer aquele esforço, vou dar algumas táticas também. Depois de instalado, ele é teu. Vai ser muito difícil alguém retirar ele de você. Até você, se você lutar contra você, é meio que... Por exemplo, quem já pratica atividade física durante muito tempo, você não consegue ficar sem. Às vezes você se permite momentos de descanso maiores, só que parece que o teu corpo, ele impede. O teu corpo tem aquela abstinência da atividade física, é uma força maior do que você. Eu, por exemplo, o meu hábito de atividade física é tão forte, é tão forte, que é tão forte, que eu tenho um problema com descanso. O triátulo me ensinou que o descanso faz parte do treinamento. Mas o hábito era tão forte que toda vez que o meu treinador passava um dia de descanso, eu achava que era castigo. Pô, castigo, me deixar parado, acabar com a minha rotina, porque eu tô buscando sempre recompensa. Que é aquele sentimento de prazer, de conquista, de progresso, de avanço. Muito importante isso. E ó, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Essa técnica é tão forte, mas ela é tão forte, tão forte, que Charles explica que um conceito... Toda essa estrutura, esse conceito da regra de ouro, de a gente é muito resistente em trocar a deixa ou a recompensa, por isso estratégia fundamental você mudar a rotina, que essa estratégia, por exemplo, é utilizado muito até pra tratamento de alcunismo, cara. Ele cita no livro dele. E até, ó, dá mais um clique. Essas imagens é extraída do próprio livro de Charles, só que a gente deixou aqui no nosso mood. Olha isso. Eu vou dar esse exemplo que é até citado no livro. Qual que é a deixa pra alguém beber? Explica no livro dele. Puta, a deixa, é... Às vezes, aquele sentimento de solidão, ou aquela pulga, ele tá sozinho, solidão, ou quer negar a realidade, ou... Esse é o grande estopim. Pum! E aí, qual que é a rotina que ele faz? Ele busca. Bebe. Qual que é a recompensa? Sentimento de alívio. Uma pessoa que bebe, ele tem uma deixa, ou um sentimento... Ele quer... É algo que acontece. Ou ele tá sozinho, ou uma pressão forte. Tem algum estopim que ele vai buscar uma rotina. Alguma coisa. Uma pressão fora do comum, um problema fora do comum, uma zona de estresse, ou um trauma que ele tem um problema de ressignificar. Isso pode ser qualquer tipo de circunstância. Essa é uma deixa. É um estopim. É um gatilho. E qual que é a rotina que ele faz? Bebe. Porque qual que é a recompensa que ele tá buscando? O sentimento de alívio. Sentimento de alívio, fuga, de uma certa maneira, anestesia. Porque toda vez que a gente tem uma deixa, a gente quer logo a recompensa. Só que a gente tem que passar por um processo. Ó, anseio por alívio. Agora, lembra, a gente é muito resistente em trocar. É muito resistente. Por exemplo, toda vez que você se sente assim, você quer um alívio. Você quer a recompensa. Então, é muito difícil tirar esses dois pontos. Vai na rotina. Por exemplo, em muitos dos casos, o que acontece, pode dar mais um clique, é trocado o que é a rotina. Muitas pessoas que têm problema com autocolismo vão buscar uma ajuda profissional. Muito comum, né? Todo mundo conhece a dinâmica do... É algo, enfim, gritado aos quatro cantos do mundo, que é alcoólicos anônimos. Instituições que fazem um trabalho incrível de resgate. Ou algum profissional, alguma terapia especializada. Ou seja, a pessoa tem aquele sentimento de pressão. Ela vai buscar... Ela trocou a rotina. Ao invés de ela buscar a bebida, ela vai buscar alguém para dividir as suas angústias, para partilhar o seu sofrimento, para buscar por inspirações, por histórias, para dividir, para falar. E, às vezes, só nesse processo, ela já encontra aquela recompensa que é do alívio. Ela sai, às vezes, de um debate em grupo. Ela sai de uma dinâmica em grupo. Ela sai com aquele sentimento que, antes, ela tinha uma rotina que ela encontrava a mesma coisa. Só que uma rotina que acabava com ela aos poucos, que matava ela aos poucos, que destruía ela aos poucos. Agora, essa rotina recupera ela aos poucos, socorre ela aos poucos, engrandece ela aos poucos, salva ela aos poucos. Onde, numa rotina, estava te levando para baixo, a outra rotina estava te levando para cima. Mas, a recompensa, a busca pela recompensa era a mesma. Sentimento de alívio, busca por um conforto, um guia, o resgate da esperança. Mas, foi trocado. Olha que forte isso. Absurdo, né? Deixa, rotina, recompensa. Deixa, rotina, recompensa. Então, todos os hábitos que você tem que são ruins, eles estão buscando uma recompensa. Qual que é a boa nova? Você não precisa trocar a sua recompensa. Tá bom, eu sei que ela é importante para você. Agora, vê se o hábito que você adquiriu, se a sua rotina que você adquiriu, ela é benéfica para essa recompensa. Se vale a pena o preço que você está pagando para encontrá-la. Se vale a pena, nossa, além de valer a pena, nossa, ainda me melhora, me aprimora, me engrandifica, incrível. Agora, se não, troca. A recompensa vai ser a mesma. A recompensa vai ser a mesma, você vai ter o mesmo prêmio. Agora, tem gente que tem um prêmio se destruindo e tem gente que tem o mesmo prêmio se aprimorando. Então, forte isso, né? Isso ele coloca no livro de uma maneira muito incrível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho